Olá, digite 432% no Google e entenda por que Bolsonaro odeia essa frase. Na verdade, essa frase tomou conta das redes sociais, do Twitter, do Instagram, de tudo quanto era de lugares essa semana nas redes sociais. Na verdade, 432% tem a ver com a declaração de renda apresentada por um dos filhos de Jair Bolsonaro ao TSE Eduardo Bolsonaro. Na declaração, ele tinha em 2014 pouco mais de 200 mil reais nos seus bens. Agora está se aproximando de 1 milhão e meio de reais, isso em apenas 4 anos, representando então 432% em 4 anos. Ele enriqueceu 4 vezes mais. Na verdade, não só foi ele na família que enriqueceu, vários outros, o próprio pai também enriqueceu, o irmão, que também é deputado, enriqueceu. O que chamou a atenção foi que se tornou uma piada, um viral das redes sociais, e aí muita gente compartilhou. No caso do Eduardo Bolsonaro, não era nenhum segredo, não era nenhuma nova história, já que a declaração para o TSE, ele já tinha apresentado com esses valores. Então, 4,432% é a realidade e nada mais. Não acredito que isso vá mudar, quem já vai votar em Bolsonaro já deve ir, quem não vai, não vota. E isso aí é apenas mais uma especulação, que as pessoas tentam mostrar que Bolsonaro e a família dele é um pouco mais do mesmo do que a gente já vê na política. Você acha que não, que Bolsonaro é um novo, é o diferente? Você acha que o PT é o velho? E, por exemplo, Lula já deu declarações maiores que essas ao próprio TSE. E você, qual a sua opinião? O que é que você acha? Isso vai influenciar nas eleições ou não? Tanto faz como tanto fez. É só mais um dado informativo. Bloco Social, até o próximo vídeo. Esperamos coisas melhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.